Bem pessoal, a fala do Lula continua repercutindo de maneira desastrosa e dessa vez no grande público, na internet. Principalmente no Twitter. Eu vi recentemente no Twitter posts muito alarmantes de pessoas comparando sionismo a nazismo, falando que os sionistas são os novos nazistas e falando até mesmo que Hitler apoiaria o Estado de Israel. Querem ver? Por exemplo, nessa página, Judeu que escreve, disse o seguinte Eu vou falar de Hertzson nesse vídeo, eu vou explicar por que há essa relação de antissemitas com sionistas, tá? Eu vou explicar tudo isso, mas vejam só esse segundo tweet aqui. Pra tu ver, a maior força antissemita do mundo, no momento, é das próprias vítimas de movimento antissemita. E Hitler foi a favor de Israel, se tu quiser saber. Bem, depois de ver esses tweets bem preocupantes, né, por causa da idiotice neles e da periculosidade das ideias que falam que sionistas são nazistas e que Hitler apoiaria a existência do Estado de Israel, e ainda que Theodor Hertz, o fundador do sionismo político, era amigo e tinha apoio de antissemitas, portanto isso prova de que sionismo é nazista? Bem, eu vou esclarecer toda essa baboseira hoje, tá? Porque realmente tá um inferno, se tu entrar no Twitter, tu tem falas antissemitas pra lá e pra cá, é uma loucura, tá? Então eu vou fazer esse vídeo nessa intenção. E só falando que tudo que eu vou falar aqui, as fontes, já estão num artigo que eu escrevi, que está aqui na descrição, tá? No meu Medium. Lá estão todas as fontes, tá lá escrito bonitinho pra você, ok? Então, vamos lá. Bem, vamos então começar com o Theodor Hertzson e o sionismo, né, que se fundou em 1897 como um movimento de sionismo político, né? Mas o sionismo, ele é muito mais antigo. Ele não começa com o Hertzson em 1897, não. Ele é um sentimento perene da existência do povo judeu, né, desde muito antes de Cristo, na verdade, né? O sentimento de encontrar a Terra Prometida e estabelecer lá um Estado, uma comunidade judaica, né? Como os judeus têm esse sentimento desde quando eles se sabem como judeus, na verdade. Então, o sionismo não começa com o Hertzson em 1897. Ele começa politicamente ali com o Hertzson, mas é um sentimento do próprio judaísmo, umas características essenciais do judaísmo, tá? Então, falar que o sionismo começou no final do século XIX é errado. O sionismo político lá, que é apenas uma continuação prática e sistemática com o objetivo de criar um Estado judeu na Palestina, se torna mais concreto com o Hertzson, certo? Mas agora, essa acusação, digamos assim, de que Hertzson tinha aliados e se aliava antissemitas, bem, isso é verdade, tá? Mas isso não significa que o sionismo é nazista ou o sionismo seria antissemita também, né? Que nem o idiota ali no Twitch falou. Não, é claro que não. Veja bem, Hertzson e os outros sionistas, não existia um movimento sionista único, né? Eram vários movimentos que tinham suas ideias e táticas diferentes. Mas, no geral, Hertzson, né? Ele buscava apoio de antissemitas para tirar os judeus europeus da Europa, né? E levá-los na Palestina e fundar um Estado judeu. Por que que ele ia buscar ajuda nos antissemitas, que são seus inimigos, né? Porque antissemitas não gostam de judeus, né? Não gostavam do Hertzson nesse sentido. Mas por quê? Bem, porque os antissemitas tinham um objetivo em comum com os sionistas. Qual era? Tirar os judeus da Europa. Os sionistas queriam ir para a Palestina, queriam que os judeus parassem com a assimilação, fossem mais assertivos quanto a sua singularidade, e saíssem da Europa em direção à terra prometida ao Estado judeu. E os antissemitas queriam que os judeus saíssem da Europa. Então, há uma confluência de objetivos bem clara aqui, e que, claro, alguém que está buscando estrategicamente criar um Estado judeu na Palestina, como o Hertzson em movimentos sionistas, obviamente viram a possibilidade de antissemitas os ajudarem nesse objetivo comum, que é tirar os judeus da Europa e levá-los para a Palestina. É claro que os antissemitas não ligavam se os judeus iam fazer um Estado judeu na Palestina. É claro que não. Eles só queriam que eles fossem embora. E esse sentimento na Alemanha já era muito arraigado. Desde o começo do século XIX, com filósofos idealistas como Johann Fichte, passando até mesmo por socialistas como Eudin Durin e Wilhelm Marr, esse que cunhou o termo antissemitismo, todos eles queriam que os judeus saíssem da Europa, principalmente da Alemanha. E o Hertzson viu que eles poderiam ajudar a convencer ou pressionar o governo a tirar os judeus da Alemanha em direção à Palestina. Não há nenhuma confluência ideológica nesse sentido. Não é que os sionistas eram antissemitas, ou que os sionistas, por causa disso, são os novos nazistas. Não, vamos deixar essa ideia burra de lado. Qual era a única questão aqui? Um pragmatismo num objetivo comum. Os sionistas queriam que os judeus saíssem da Europa para criar um Estado judeu na Palestina, enquanto que os antissemitas só queriam que os judeus fossem embora. Então, sim, houve uma possível confluência de objetivos, e houve contatos nesse sentido para tentar formular um plano prático de diáspora dos judeus para a Terra Prometida. Funcionou? Hertzel foi bem-sucedido na sua tentativa de aliança com antissemitas? Não, não foi. Não foi. Ele falhou porque muitos antissemitas apoiaram essas iniciativas de Hertzel, porque tinham esse objetivo em comum, mas outros antissemitas não, porque não existiam os antissemitas. Existiam grupos, ideologias antissemitas, assim como não existia um movimento político sionista. Existiam alguns movimentos sionistas com ideias diferentes. Então, vamos esclarecer aqui. Não é porque Hertzel buscou o apoio de antissemitas para um objetivo comum de convencer e tirar os judeus da Europa em direção à Palestina, que o sionismo, ou Hertzel, fora antissemita e por isso que ele é um novo nazista. Não, vamos deixar essa ideia burra e estúpida de lado. E agora vou falar um pouco sobre o antissemitismo de Hitler para aí chegarmos à questão da Palestina e ver se Hitler realmente apoiaria o Estado Israel. Olha, primeiramente, o antissemitismo de Hitler tem uma fundação social darwinista baseada na ideia de que tanto os judeus quanto os arianos, segundo Hitler, eram raças biologicamente determinadas que tinham certas características que evoluíram durante o longo tempo da evolução das raças humanas. Quais eram as características do ariano e que as tornava a raça superior? Bem, era o seu sentimento altruísta, o sentimento de se sacrificar pela sua comunidade, o sentimento de amar o trabalho pelo trabalho e não pelo lucro individual, certo? E Hitler fala que os arianos desenvolveram essas características lá no gele do norte, no norte da Europa, nas dificuldades. E, portanto, os arianos, por enfrentarem essa dificuldade e passarem por uma seleção natural mais rigorosa, eles criaram um senso de comunidade, um amor pelo trabalho e um sentimento altruísta de sacrifício e, portanto, eles são a única raça que poderia criar e manter uma civilização, uma cultura e um Estado, certo? Essa seria a superioridade ariana, não seria o intelecto ariano que ele é mais inteligente ou só porque ele é loiro, alto ou esbelto. Não, não é isso. A questão é que o ariano seria moralmente e em virtude superior ao judeu por causa das suas capacidades genéticas de criar e manter uma cultura, uma civilização e um Estado, certo? E qual seria, então, a característica principal do oponente ariano, a raça judaica? Bem, seria o contrário do ariano. Hitler fala que o judeu evoluiu para ser a antítese da raça ariana. O judeu evoluiu para ser individualista, egoísta e astuto, ou seja, uma raça parasita. Uma raça que irá parasitar a criação cultural, econômica e política do ariano. A única razão de existir do judeu, para Hitler, é parasitar a única raça criadora de culturas, de estados e civilizações, o ariano, certo? Então, Hitler coloca o ariano e o judeu como raças que se desenvolveram para ter virtudes totalmente antitéticas, contrárias uma a outra. E por isso estão em rota de colisão. É isso mesmo. Então, para Hitler, a história colocou o judeu e o ariano em rota de colisão inevitável. Teria que haver um choque e teria que ter a eliminação da raça judaica para que a cultura, a civilização e os Estados pudessem florescer, que é como o ariano. Então, se o judeu ganhasse esse embate apocalíptico, histórico, racial de Hitler, bem, aí a civilização humana estaria perdida, porque se o ariano fosse extinto, não existiria mais raças que poderiam criar e manter culturas, estados e civilizações. Então, o ariano teria que derrotar o judeu, extirpar, extinguir, eliminar toda a raça judaica para que o ariano pudesse ficar seguro no seu desenvolvimento de estados, civilizações e cultura. Então, para Hitler, e isso é muito forte no seu pensamento, o desenlace histórico tinha que ser, essencialmente, a eliminação de todos os judeus da face da Terra. Só assim o ariano estaria seguro para continuar sua missão civilizacional. E eu tenho que explicar essa parte do antissemitismo de Hitler, porque é essencial para entendermos qual era a sua visão e a sua postura frente à ideia de um Estado judeu na Palestina, que é o que eu vou falar agora. Mas então, João, é verdade que Hitler favorecia o reassentamento de judeus na Palestina? É verdade? Sim. Mas isso não é contraditório com o que você explicou sobre o antissemitismo dele? Não, nem tanto. E eu vou explicar o porquê. Primeiramente, quando o governo nazista chegou ao poder, em 1933, eles não chegaram lá por meio de uma revolução que destruiu o sistema anterior. Hitler foi elevado à figura de chanceler junto com Hindenburg. E aos poucos é que foi sendo construído a sua ditadura pessoal, o seu Estado do Führer. Portanto, eles não tinham o poder simplesmente de extirpar e eliminar os judeus na rua à torto e à direito. Na verdade, não. Isso não era possível. Eles tinham que, aos poucos, construir um Estado e começar a acostumar o povo alemão com a ideia de eliminar o povo judeu. E muito do que o nazismo fez na sua existência antes da Segunda Guerra Mundial foram táticas de reassentamento e de exclusão social dos judeus. Por exemplo, o próprio Ministério das Relações Exteriores do governo nazista, desde 1934, um ano depois que Hitler tomou o poder, já estava em contato com grupos sionistas buscando apoio para a ideia de levar os judeus fora da Alemanha. Note, não é na Palestina. É fora da Alemanha. Mas sionistas, obviamente, queriam que fosse na Palestina a terra prometida. Houve esse contato entre governo nazista e grupos sionistas? Sim, houve esse contato. Lembrando que não há um movimento sionista, houve vários ali. E o nazismo tentou contato com alguns deles. E, na verdade, teve até mesmo sionistas que viram as leis de Nuremberg, as leis racistas de Nuremberg, como algo positivo. Porque seria algo que demonstraria para o mundo e para o povo alemão que o judeu era, de fato, singular e diferente. Que, portanto, ele poderia se separar da Alemanha e sair dela para outro lugar. Note que eles não defendiam a ideia racista de superioridade ariana. É claro que não. Ou superioridade de qualquer sentido. Não. Eles apenas queriam singularizar a diferença do judeu frente aos gentios alemães. Por isso que eles apoiaram alguns sionistas. Mas, de fato, houve essa tentativa de conluio, o que também não deu muito certo. Até mesmo o Adolf Eichmann, que foi aquele responsável pela solução final, que depois foi julgado em Israel, ele foi para a Palestina tentar convencer grupos sionistas a reassentar os judeus na Palestina. Mas ele falhou. Não deu certo. Não houve liga. Não houve um acordo ali realmente feito. E por muito tempo, então, os nazistas tentaram reassentar os judeus em vários locais do mundo. Não só na Palestina. Hitler aceitava a ideia de que os judeus deveriam, sim, ser reassentados na Palestina. Mas não era o único local. Qual eram os outros locais? Madagascar, Venezuela, Colômbia, Equador, para citar alguns, né? E por que os nazistas escolheram esses lugares? Porque para eles seriam lugares inóspitos ou de difícil possibilidade de subsistência dos judeus. Sim, Hitler achava que reassentar os judeus nesses lugares seria praticamente uma sentença de morte para os judeus. Como Hitler acreditava que os judeus não poderiam criar uma cultura e nem manter um Estado, ele achava que os judeus, eles iriam, se tentassem criar um Estado, mesmo na Palestina, que eles iriam acabar se destruindo numa autofagia e ele comparava frequentemente os judeus a ratos, uma colônia de ratos que iria se autodestruir, né? Então, embora Hitler e a hierarquia nazista apoiassem o reassentamento em algumas localidades, é óbvio que para eles isso seria um tipo de sentença de morte para os judeus. Não era porque eles queriam reassentar os judeus em alguns locais, dentre eles a Palestina, que eles apoiavam a ideia de um Estado judeu forte, pujante lá. É óbvio que não, meu Deus do céu, eles achavam que os judeus iriam se autodestruir por causa das suas qualidades genéticas, individualistas e egoístas, né? Porque eles não iriam mais ter o ariano para roubar, espolhar e copiar, na verdade, né? Então, não. Não é porque Hitler apoiava, em alguma medida, o reassentamento dos judeus na Palestina de que ele iria apoiar a existência do Estado de Israel. É óbvio que não. Para ele, o Estado de Israel era fadado ao fracasso por causa da sua ideologia racista, na verdade, né? E agora há aquele episódio famoso no qual Hitler, em 1941, se encontra com o Mufti, de Jerusalém, né? O Raussemini, não lembro o nome árabe dele, mas não vou chutar aqui também. Raussemini, vou falar aqui, tá? Bem, Hitler se encontrou com o Mufti e o Mufti pediu ajuda para, além de tirar os judeus de lá, tirar também o apoio e a influência britânica da região da Palestina, né? Mas Hitler negou naquele momento, né? Ele negou, mas o que ele prometeu a Raussemini foi o seguinte. Ele prometeu que depois que acabasse a Segunda Guerra, depois que a União Soviética tivesse destruída, Hitler e os nazistas iriam perseguir e destruir todos os judeus no poderio britânico na Palestina. Isso que ele prometeu ao Raussemini naquele famoso encontro, na verdade, né? Então, mesmo que Hitler aceitasse a ideia de reassentar os judeus na Palestina em algum momento, nunca saiu da cabeça dele, vide a promessa que ele fez ao Mufti de Jerusalém, de que deveria destruir todos os judeus até mesmo na Palestina, depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, né? Então, por causa da ideologia nazista e racista de Hitler, de que os judeus teriam que ser destruídos da face da Terra para que pudessem, né? Para que o ariano pudesse continuar a florescer e ter uma cultura e garantir a sobrevivência da civilização humana, nunca, jamais, nenhum nazista, né? E nem mesmo Hitler poderia aceitar a existência de um Estado judeu, né? Que se mantivesse forte e firme por longos períodos de tempo. Hitler falava que eles iriam se destruir se tivessem esse Estado, né? Por causa das qualidades individualistas do judeu. E, ao mesmo tempo, durante a guerra, falando ao Mufti de Jerusalém, ele prometeu que iria destruir os judeus da Palestina depois que acabasse com a União Soviética, né? Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu vou fazer uma conclusão aqui. Em conclusão, tá? Em conclusão aqui, Hitler, por causa da sua ideologia, por causa da sua visão racial e histórica da superioridade ariana e da necessidade de destruir o inimigo racial judaico num apocalipse racial que iria determinar os rumos da civilização humana. Esse sujeito apoiaria a existência do Estado de Israel? É óbvio que não, em nenhum milhão de anos. Na verdade, até mesmo Hitler, como eu falei, prometeu ao Mufti de Jerusalém que iria extirpar os judeus da Palestina depois da Segunda Guerra Mundial, né? E a ideia de que sionistas são nazistas é tão estúpida quanto afirmar que Hitler apoiaria a existência do Estado de Israel. Por quê? Porque sionistas apenas tiveram um conluio pragmático de objetivos comuns com grupos antissemitas, né? Foram grupos sionistas com grupos antissemitas que não representavam os antissemitas ou os sionistas em sua totalidade, tá? Mas é fato que Herzl tentou, sim, ter um contato com grupos antissemitas por causa desse objetivo comum. Ambos queriam que os judeus saíssem da Europa. Herzl queria que eles fossem para a Palestina. Os antissemitas queriam que eles fossem para qualquer lugar. Isso está um pouco se lixando para o destino dos judeus. Só queriam eles fora da Alemanha, da Europa, na verdade, né? A razão pela qual todos esses conluios não deram em nada já é um sinal de que sionismo não consegue se adaptar direito a antissemitismo por motivos óbvios, mesmo com esse objetivo pragmático, né? Junto, no caso. Então, para vocês verem que falar que sionistas são nazistas é extremamente estúpido, é um anacronismo e é não saber nada de sionismo, de antissemitismo ou de nazismo. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com essa idiotice sem sentido e vamos estudar um pouco, ok? Novamente, as fontes estão aqui nesse artigo que eu escrevi e está aqui na descrição, tá? E por hoje é só. É só isso que eu queria falar sobre esse tema que estava me enchendo o saco porque o Twitter está cheio de gente assim agora e é uma loucura. E é isso aí. Valeu!